Tem algumas coisas que eu não consigo entender. O Gabigol, ele não tá acima do Flamengo, não. Ele não tá acima do Flamengo. Aliás, nem o Zico tá. Mas, na minha opinião, o Gabigol, ele só perde pro Zico em idolatria. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu, se fosse flamenguista, eu jamais xingaria o Gabigol. Eu jamais iria vaiar o Gabigol. Eu, eu, na minha condição de flamenguista, jamais iria fazer. Porém, respeito quem xinga, quem vaia. Quem paga o ingresso e vai lá fazer isso no estádio. Eu respeito, não tenho nada contra. Não faria, mas respeito. Agora, porra, o Gabigol, o cara que botou a bola na casinha. Que deu dois títulos pro Flamengo. Que ajudou o Flamengo a ganhar campeonato brasileiro. Copa do Brasil, campeonato carioca. Porra, no dia do aniversário do cara. Torcedores, ir lá xingar o cara. Debaixo de chuva. Numa terça-feira. Onde o Flamengo não tem um jogo importante na quarta. Não tem na quinta. Afinal, que hoje é o mais importante pro Flamengo. Tá longe ainda de acontecer. Acho que falta 15 dias. Porra, então eu não consigo entender certas coisas, irmão. Aí depois a torcida pede o jogador amor ao clube. Pede, a torcida pede que o jogador tenha respeito. Porra, vocês não respeitam o cara, porra. No dia do aniversário do cara, na festa do cara, vocês foram lá xingar o cara. Fazer palhaçada. Bater no carro, bater em portão. Porra, não entendo, irmão. Se o Gabigol, que fez dois gols de título, ganhou brasileiro, Copa do Brasil, campeonato carioca. Tá sofrendo essa pressão aí, eu fico imaginando qualquer outro jogador que queira vir jogar no Flamengo. Porque tem que fazer o quê, irmão? Não entendo. A culpa é do Gabigol? Se o Gabigol sair do Flamengo, o Flamengo vai voltar a ganhar tudo de novo. É isso? Porra, de verdade? Não entendo. Não entendo. O Gabigol não tá acima do Flamengo. Volto a falar. Mas, porra, vamos respeitar a história do cara, irmão. Tem bagulho que eu não consigo entender. De verdade.